Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da nossa parceira aqui do canal, a loja New Chic. Eles estão sempre me enviando produtos pra casa, tudo pra decoração, tudo pra casa. Eles me enviam, tá? Chega super rapidinho. Eu não pago imposto de nada. Eles enviam de um jeito pra gente não pagar um imposto. Inclusive, nem aqueles 15 reais, que é aquela taxa do correio, que agora tem que pagar, eu estou pagando porque eles enviam de um jeito já pra gente não precisar pagar, tá? Bom, a loja New Chic é uma loja da China, tá? Ela não vende só coisas pra casa, ela vende de tudo. Roupa, sapato, tudo, gente. Tudo que vocês imaginarem, tem lá no site delas. Coisa pra costura, tá? Então, vale super a pena você entrar lá pra conferir todas as novidades, promoção. Eles sempre tem bastante promoções no site deles, tá? E o mais bacana, tem cupom de 15% de desconto. Aqui no box de informação tá o código pra vocês digitarem e ganharem 15% de desconto na compra de vocês, tá? Dessa vez, eu escolhi mais, eu já tinha escolhido um jogo de cama. E eu e meu marido gostamos tanto que eu peguei mais dois jogos de cama, tá? A minha cama é o tamanho Queen, tá? Eu sempre confundo com a King, mas a minha é Queen. Mas eles têm desde a solteiro até a King. Então, é só você escolher o tamanho. E aí, eu escolhi dois jogos, eu deixei aqui. Aqui vocês não conseguem visualizar bem, mas eu vou gravar o vídeo na cama pra vocês conseguirem ver como que fica. Vem quatro peças. Então, vem o lençol, que é bem grande, duas fronhas e vem o mais bacana que eu achei. Ele não é um edredom que nem tá aqui, vocês estão vendo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Tá vendo que parece o edredom? Mas não é o edredom. Ele é uma capa de edredom. Isso é o mais bacana. Gente, não estraga os edredons. Na hora de lavar, você não precisa lavar o edredom. Você tira a capa e lava só a capa. Outra coisa. No calor agora, eu estou usando ele na cama. As meninas que me acompanham pelo Instagram já viram que eu tava usando ele na cama. Só que eu não coloco o edredom dentro. E aí, você se cobre porque ele é mais grossinho, a capa do edredom. Então, você se cobre com ele. Gente, perfeito. Tanto pro inverno quanto pro verão. O tecido é maravilhoso. Eu vou mostrar aqui as duas estampas que eu escolhi. Essa daqui de unicórnio. Ela é azul. E o bacana também é que é tudo dupla face, tá? E este daqui maravilhoso que estava na minha cama. Inclusive, como eu disse, o pessoal lá do Instagram já viu, tá? Ele é lindo. E, gente, o tecido dele é muito maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui pras meninas, amor. Posso mostrar? É algodão o tecido. Olha só. Esse aqui é o azul. E, como eu disse, vem quatro peças cada uma. Então, esse aqui na estampa de unicórnio vieram duas fronhas, um lençol e a capa do edredom. E este vermelho também. Olha a estampa desse vermelho aqui, gente. Que lindo. Olha isso. Olha a quantidade de pelo. Porque ele estava na minha cama. E eu tenho um gato, né, gente? Deixa eu mostrar do outro lado. Olha. Eu posso com isso? Fazendo graça pra vocês, viu? É só porque eu liguei a câmera. Então, gente, olha isso. Os dois materiais são algodão. E, gente, top. Muito bom. Meu marido é super chato pra roupa de cama. E ele adorou este tecido. Por isso que eu até peguei mais dois. Ignorem o barulho que começou uma chuva bem forte aqui. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail, tá? Mas vocês podem comprar, que a loja é super de confiança. Chega super rápido. Os preços deles são muito bacanas, tá? A qualidade dos produtos é top. Gente, dá uma olhada. Ela entrou dentro da fronha, tá? Aprovada pelos gatos também. E agora eu vou deixar aqui o vídeo das duas... Dos dois jogos na cama pra vocês conseguirem ver como que fica maravilhoso na cama. Bom, pessoal. Então, como prometido, eu vim mostrar aqui, olha, o jogo de cama na minha cama. A minha cama, ela é um tamanho queen. Então, eu comprei pro tamanho queen, tá? E como eu mostrei lá no vídeo, ele é composto por quatro partes, né? Vem este lençol, que eu não enfiei por debaixo, só pra vocês verem o tamanho. Ele é bem comprido. Deste lado, tá igual do outro lado. Então, olha como ele fica bem comprido. Aí, temos também esta capa de edredom, tá? Ela é um pouco mais curta. Eu acho que fica bem bacana usar assim. E aí, tem as duas capas de almofada. Gente, é maravilhoso o tecido. Super amei. E as meninas lá do Instagram que me seguem, já viram aqui na cama, porque eu já tô usando desde que chegou. Por isso que ele tá até amarrotadinho assim, tá? E agora, eu vou tirar esse e vou colocar o outro, pra vocês verem, então, como que ele fica na cama também. Então, daqui, pessoal, olha, o segundo jogo de cama, né? Eu não coloquei a parte aqui de cima, pra mostrar a estampa igual. Uma coisa que eu não falei no vídeo lá, olha, deixa eu mostrar. Olha o tamanho do lençol. É que tá um pouco escuro, porque hoje o dia tá meio nublado. Mas eu queria muito mostrar pra vocês. E já postar esse vídeo. Gente, olha que coisa mais linda na cama, tá vendo? Então, esse daqui é só o lençol. Aí, tem a parte aqui que eu falei pra vocês, olha, que é a capa do edredom. É tudo igual, tanto um quanto o outro, tá? Só muda a estampa. Todos eles são dupla face. Este daqui, ele não é estampado, tá vendo? O outro, ele é estampado dos dois lados. Este é estampado de um lado e liso do outro. Olha que graça. E aí, o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Ó, todas as capas de edredom, elas vêm com um zíper, aonde você vai abrir aqui, ó. Peraí que eu fechei. Ó, é um zíper bem grande, tá vendo? Aonde você vai colocar o seu edredom aqui dentro, ó. Tá vendo que bacana? E aí sim, então, fica a capa de edredom. Mas, como eu disse, agora como tá verão aqui no Brasil, né, acho que praticamente todas as cidades aí tá bem calor, então não tá tendo necessidade de eu usar o edredom, então eu uso o lençol e esta capa aqui por cima, porque ela é grossa. Então, ela serve como um cobre leito, tá? Então, a gente tá usando pra dormir agora no calor ela como um cobre leito, que fica super bacana também. Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos, eu amei. Gente, sério, né, se eu não tivesse gostado, é o terceiro, já que eu pego desses jogos de cama deles, é muito boa a qualidade e o preço vale super a pena, tá? Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo vídeo.